Pessoal, esse vídeo é muito especial, cara, porque na data que eu tô gravando esse vídeo, que vocês estão vendo que é 18 de fevereiro de 2021, completa um ano, cara, um ano, que eu fiz a maior loucura da minha vida. E se você não sabe o que eu tô falando, pra quem não sabe, em 18 de fevereiro, só que do ano passado, 2020, eu peguei um avião, saí da minha cidade, meu estado, que é aqui na Recife, Pernambuco, pra quem não sabe eu moro em Recife, e fui lá pro Paraná morar em Londrina, pessoal. Sem meus pais, sem minha família, tudo isso pra eu poder morar junto com o López e também o Rafael, mano. Foi uma loucura imensa que eu fiz, também foi o dia que eu vi pela primeira vez, e também conheci pessoalmente meus amigos na internet, foi uma coisa incrível. Então, pra poder celebrar esse um ano de loucura, hoje a gente vai reagir a um vídeo do López e também do Rafael, que é esse vídeo aqui, cara, que é López e Rafael, 1 milhão de inscritos, música oficial, mano. É a música que eles criaram quando bateram 1 milhão de inscritos aqui no YouTube, e esse ano a gente vai pegar 1 milhão também, hein? Então já tá o like no vídeo, obviamente se for inscrito no canal, e lembra que o link desse vídeo vai estar aqui na descrição, hein? E, mano, isso aqui vai ser muito legal, cara. Vamos lá. Ó, beleza, começou. Mano, olha o momento do milhão, cara. Galera, desculpa, desculpa. Eu já tenho que fazer uma pausa aqui, mano. Cara, olha como o López e o Rafael eram diferentes, velho. O López tinha nem barba ainda, mano. Eles tinham nem barba. E, cara, a história deles é incrível, mano, incrível. Eles começaram juntos, não, eles começaram sozinhos, começaram a morar juntos, sem nada certo, e fizeram o jogo virar, mano. Eu não vou pausar muito, não, isso não vai ficar chato. Vamos embora para continuar aqui. Vou pausar quando for importante. A letra é muito boa, mano. Só, peraí, peraí, só uma coisa. Ó, eles bateram 50 mil inscritos no dia 22 de março de 2019. E os 10 mil foram em que dia? Os 10 mil foram... Ele já mostrou aqui o dia. Ah, tá. Foi um mês depois, tá, tá. Vou contar normal aqui, vou parar mais não. O Rafael já ficou um pouquinho diferente, ó. Mas o López ainda tá com o cara de menino, sem barba. 100 mil. No dia 1 de abril, pessoal, com o aniversário do Rafael. Sei disso. Ó, a plaquinha de sem caminho até aqui atrás, hein. Nós podemos vencer. Um dia nós iremos de talento. Pois a salvação é o vencer de onde vem. Mais de cem, mais de mil. Nós agora somos um milhão. Um milhão. Vocês são nossa família. Nossa união. Nada disso foi em volta. E aí, pessoal, López falando... A voz do López, mano. Nossa, o López tinha a voz mó fininha, mano, ó. E aí, pessoal, López falando... E aí, pessoal, López falando... Ó, o Rafael empolgado, a gente chama da galera pra entrar na casa aí, pra filmar tudo. Ó, o Lópeira, tá vendo? Já cresceu a barba. Já cresceu a barba do López. Mano, eu vi isso. Eu vi isso na minha frente, cara. Essa banheira aí, mano. Ó, essa piscina, galera. Eu já nadei naquela piscina, mano. Ó o Duduzinho, mano, Pink, mano. Cara, que... Lênita top. Nessa parte aí, pessoal, que já tá o setup desse jeito e tudo, o Rafael já tinha voltado pra Recife. Eu fiquei lá um mês só. Não passei muito tempo lá, não. Mas um mês que eu passei lá, cara, foi incrível e mudou a minha vida, mano. Ó o Vitinho, a Amandinha também. Tá colocando o Guizão ali, mano. Olha o Vitinho, mano. Que realmente é que boa, velho. Olha o Rafa, ó. Nossa, aí foi no começo. Eu lembro desse vídeo, mano. Do Mentos na Coca-Cola. Molhou até o teto. Tá subindo. Ó que da hora o carro, mano. Isso não foi um vlog. De jeito nenhum e não há nada neste momento. Ah, o Vitinho. Um milhão, pessoal. Ó, ó. O Lopeiro é meu freguês aí do Piggy Pog, viu? Todo mundo é meu freguês. Eu nunca perdi pra ninguém. Mano, eu joguei Piggy Pog nessa mesa, pessoal. Cara, é incrível, mano. Ver, tipo, um local que você passou assim no vídeo, mano. Olha que da hora, velho. Galera, que da hora, mano. Que da hora, cara. Tipo, é muito legal, mano. É muito legal você ver pessoas que você conhece, que se esforçaram. Porque, mano, eu conheço o Lopes e o Rafael desde 2017. A gente conheceu todo mundo lá no Vida de Pedreiro. Tá entendendo? Que é uma série bem antiga aqui do YouTube. Eu não sei se vocês conhecem. E desde lá, mano, desde quando eu conheci o Rafael, ele sempre falou, cara, que tinha um sonho de ser um grande YouTuber, que ia fazer tudo pra dar certo. E não é que ele conseguiu, cara. Olha isso, mano. Obviamente também, né, que não é mérito só dele. Também tem o Lopes. É mérito dos dois. Os dois se juntaram. É até uma coisa, cara, que o Rafael me disse uma vez, mano. Quando você conhece as pessoas certas, aquilo que não tava dando certo, ou que tá dando certo bem devagarzinho, começa a dar certo muito, muito rápido. E foi isso que aconteceu, mano, quando os dois se juntaram. E eu fico muito feliz de verdade, pessoal. Muito feliz quando eu vejo um amigo meu crescendo. Seja o Lopes, o Rafael, o Geleia. Mano, eu fico muito feliz de verdade, cara. E olha isso, mano. Olha onde eles estão. Olha tudo isso, cara, que tá aqui nesse vídeo, mano. Os computadores, o Vitinho. Também tem a Amandinha ali, o Mano Pink. Cara, que nostalgia, mano. Que nostalgia. E eu ainda tenho que um dia voltar lá em Londrina, gravar tudo e trazer um vlog aqui pro canal. No reencontro do Gui, o Lopes, o Rafael, a Amandinha. Eu tenho a galera nova da LR também. Cara, incrível, mano. Incrível. E também a letra tá muito boa, cara. Eu adoro um rapzinho. Esse aqui ficou muito da hora, mano. Muito da hora de verdade. E tá, né? Eles estão com um milhão. Daqui a pouco é 10 bilhão, 20 bilhão. Ninguém sabe. Mas eles vão conseguir. Os caras são muito insanos e eu fico muito feliz por eles. E é isso, pessoal. Esse aqui foi o react de hoje, que foi a música do Lopes e Rafael, um milhão. Eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa o like pra eu saber e se inscreve no canal. E lembra que a nossa meta é um milhão, inclusive, até o final do ano, beleza? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí